Noite de sexta-feira, 6 de agosto, em Currais Novos. A caravana da vitória do povo percorreu toda a cidade. Em cada calçada, em cada esquina, em cada canto, a certeza da vitória. O povo saiu de casa para ver de perto a guerreira que vai lutar no Senado. A princesa do Ceridó vermelhou. Com certeza estamos caminhando para a vitória em Currais Novos. Uma vitória bonita, uma vitória com bem maiúsculo.